Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um videogame Pikmin 2, jogo aí na sua versão do Nintendo Switch. Nossa, o último vídeo foi muito longo, né? O último vídeo foi muito cabuloso. Vamos ver como é que vai ser hoje, vamos trabalhar bastante com nossos Pikmins. O Alemário e o Louie vão suar pra caramba. Se você puder aí, cara, já aproveita, deixa o like, deixa o gostei e deixa o joinha que é me ajudando demais. Seu like é muito importante e acessa o site aí do nosso patrocinador, a 03 Games, cara. Tem ofertas muito maneiras ali, muito legal pra você comprar os seus cards e seus créditos. Beleza? Vamos lá, vamos agora. Nosso dia 4, vamos aterrissar. Os dias nesse jogo estão bem maiores que no Pikmin 1, estão o dobro do tamanho, né? Porque a gente tá indo pro subterrâneo e no subterrâneo o tempo do dia não passa. E aí por isso as coisas estão demorando tempo pra caramba. Vamos lá, voltar aí a nossa parada. Bom dia! Os Pikmins brancos estão alojados junto com os Pikmins roxos dentro da minha cápsula. Os dois tipos estão dormindo bem e não estão brigando. Eu deixei eles confortáveis. Você pode chamar os Pikmins brancos ficando na frente da luz e pressionando o ar. Uma lata separada. Cuidado para não trabalhar demais. Descansar pode ser corajoso também. Tá bom, eles estão falando que eu posso terminar o dia mais cedo se eu quiser, né? Okidoki. Vamos agora chamar nossos Pikmins. Temos 15 Pikmins brancos, 21 Pikmins roxos e 39 Pikmins vermelhos. Deixa eu separar vocês aqui. Nossa, o que é isso, pessoal? Calma! Eu nem mandei eles baterem. Vocês viram que eles foram com um ódio no coração aí, um ódio no Kokoro? Oi, seus bichos. Tudo bem? Joga ali, joga ali. Vamos ver se eu consigo retornar essas coisinhas. Pode levar, pessoal. Pode levar. Isso aí. Muito bem, muito bem. Aproveitar e fazer mais alguns Pikmins, né? Enquanto a gente pode, enquanto está perto. Daqui a pouco eu começo a ficar sem e aí eu começo a reclamar. Vamos deixar assim. Acho que assim está bom. Aí. Vamos subir. Nesse lugar, baby. Tem mais vindo, né? Beleza, tem mais dois. Acho que com 87 a gente tem uma quantidade suficiente de Pikmins para fazer as paradas. Ah, eles deixaram os negócios no chão. Bom, depois eu pego. Vamos dar uma olhada no mapa. Deixa eu me lembrar onde é que eu tenho que ir. Acho que eu tenho que ir para cá, né? Perto do buraco. Vamos ver se é por aqui. Por enquanto, minha agulha está me falando nada. Os bichos comendo. Vamos deixar eles comerem, coitadinhos, né? Ó. Ali em cima já tem uma paradinha. Só que a gente não consegue pegar. Vamos ver se é para cá. É para cá. Beleza. É o seguinte. Pikmins vem aqui perto. Pikmins brancos. Só vocês podem pegar isso aí, velho. Porque está do outro lado, né, cara? Vocês estão vendo ali, né? Ah, não. Está bem no meio. Não está do outro lado. Está bem no meio da cerca. Enquanto isso... Vamos pegar o que sobrou lá atrás, velho. Acho que é o melhor que a gente pode fazer, velho. Vamos, amiguinhos. As esferas do dragão. Ó, o bicho comeu tudo, né? O ideal é que sempre vai nos unir. Peraí. Opa, opa. Calma, calma, calma. Detona esses caras. Detona esses caras. Isso. Muito bem. Vocês pegam ali. E você vai pegar lá no fundo. Isso. Boa. Porque eu acho que vai demorar um pouco para os brancos conseguirem fazer a parada, né, velho? Pegar. E... Espero que eles estejam indo bem, mano. Se não a gente dá um corta para mim, não tem problema, velho. Eu mato. Eu mato. Quem roubou minha cueca para fazer pano de prato. E é isso, mano. Que nojo, né? Meu Deus, imagina que nojinho. 95 Pikmins. Ótimo. Isso aí, Louie. Boa. Nós vamos juntos? Tá. Os 15 são os brancos, né? Ah, cara, eu vou deixar os bichos comer. Deixa eles. Tô nem aí. Eu já tenho um daqueles minhas poções. Tá mais do que bom. Ali a gente não tem nenhum Pikmins que salta, né? A gente vai ter que tentar ir para o outro lado. Eles estão batendo. Acho que eles já estão terminando, velho. Tô bem no finalzinho. Então vocês esperem aí. Dividam-se. Tão brilhante. Bonitinho, né, velho? Vamos, pessoal. Cara, eu queria... Se bem que, tipo assim, eu tenho roupa, né? Especial. Podia dar cabeçada nisso aí também, né? Faz um barulho que parece... Parece bater forte o tambor que o tig-tig-tig-tig-tig-tig tá, né? Eu tenho só alguns Pikmins com florzinha, velho. Tinha que ter encontrado mais aquela gosminha, velho. Que eles adoram, né? Acho que é mel. É para hoje ou para amanhã, pessoal? Nós estamos esperando aqui. Tipo, eu não sei. Se vocês estão com tempo, os inscritos também têm hora, tá? Não sei se vocês estão sabendo. O pessoal está assistindo o vídeo aí e está esperando. Obrigado. Pronto. Agora vocês... Detonem essas paradas. Vem todo mundo comigo. E vamos lá. Agora nós vamos ter que jogar Pikmins ali do outro lado. Para a gente poder subir, né? Espera aí. Ai, meu Deus. Eu preciso puxar vocês mais para cá, né? Bem no cantinho. Tá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Espera aí. Não. Mais alguns caíram. Mas a gente vai resolver. Aqui tem água. Não tem o que fazer. Ué. Espera aí. Espera aí. Opa. Você tem dado em casa? Ah, eu não tenho dado em casa. Tá bom. Vai lá então. Pega. Ali tem que ser os elétricos, né? Será que a gente não está meio lascado? A gente não deveria estar treinando isso na primeira estágio? Aqui está... Bem forte, né? Mas ali a gente não vai conseguir abrir. Fizeram o que deu aí, pessoal? Ah, eu vou fazer assim. Eu vou separar vocês. Espera aí. Não. Você vai para cá. Você coleta os Pikmin aqui para eles não ficarem. Puxei mais alguns. Tá bom. Não tem problema. Vamos ver o que eles recuperaram aí para nós. Uma outra cor de fruta. Maravilhoso. Esse fruto roxo contém a essência ultra amarga. Ela não parece ter nenhum valor monetário, mas eu devo pesquisar o seu potencial uso. Tá bom. Me traga mais espécimes. Vamos mudar o dado. Vamos ver quanto é que vale o dado. 100. Tá bom. Chegamos a 3 mil. Totem da chance. Bom nome. 30% no débito recuperado. Excelente. Cara, eu acho que aqui o que a gente podia fazer nesse estágio a gente fez, velho. Na verdade, não deveria ter continuado o dia aqui, velho. Deveria ter continuado lá no outro. Ah, não. Mas tem mais um outro negócio aqui. Peraí. Ah, mas olha só. Estou sendo burro. Tá. Peraí. Cadê os Pikmin? Vamos lá. Vamos dar toda a volta. Para onde está o Louie. E lá a gente vai ter que abrir mais uma parada. Mas lá vai demorar, né, cara? Eu estou no resbolar, resbolar, resbolar. Cadê? Onde é que é? Estão ali, né? Beleza, pessoal. Eu não tinha visto essa parte, cara. Ah, então. Nós vamos dividi-los. Nós vamos jogá-los. E produção? Vai levar a parte do dia, mas eu não vou fazer vocês... Ficaram esperando. Porta para mim. Pronto, pessoal. Estamos de volta. Eles terminaram. E agora é só eles detonarem os negócios que soltam veneno. Pronto. Detonaram os negócios que soltam veneno. A gente tem como começar... Opa! Acaba com... Esse bicho aí. Sim, eu encontrei. Eu vi, cara. Mas tem que derrotar o bicho primeiro. Não, não vira, não vira. Fascinante. Esse objeto é altamente similar ao outro que nós encontramos no Vário do Repouso. Examinando isso mais profundamente, eu posso extrapolar novas informações planetárias. Tá bom, mas eu preciso detonar o bicho primeiro, né? Obrigado. Tá. Seguinte. Grandões. Vocês carregam isso aí. Outros Pikmins. Vocês vão trabalhar aqui. Semente, 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 semente. Finalmente fale a verdade. De que árvore você nasceu? Vamos lá. Trabalhem ali. Seus dois vêm comigo. O que tem pra cá? Aqui é água, né? Aqui a gente não pode ir ainda. Precisamos de Pikmins azuis. Os caras estão demorando três anos pra vir. É capaz da ponta ser construída antes, né? Tá tranquilo, tá favorável, velho. Nossa, mas vocês também? Vocês estão trancados no Louie? O que vocês estão fazendo, velho? Olha. Não, peraí. Vocês não vão jogar pra lá. Vocês vão carregar pra cá. Vem pra cá, pessoal. A gente tem que carregar isso aí rapidinho. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Isso. Carregue pra lá. Conseguem? Não vai dar tempo, né? Eles estão bem rápidos. Mas tá muito longe ainda. A gente vai ter que pegar no próximo vídeo, né? Próxima vez que a gente vier pra cá, na verdade. Vai ser no próximo vídeo. Tá. Podem vir comigo. Hum, ficou um pra trás. Eu não vi onde é que ele tá. Mas tudo bem. Eles estão tudo comigo. Meus Pikmin estão tudo criados. Meus filhos estão tudo criados. Tá tudo certo. Vamos subir. Fazer o report de hoje, né? Ganhamos 100. Nada demais. Demorou pra derrubar as barreiras. A gente só tinha 15 Pikmin branco, né, velho? Olimor. Bom trabalho até agora. Eu te promovo a... Como é que é mesmo isso aqui? Calma que eu vou lembrar da palavra. Peraí, pessoal. É que meu cérebro às vezes dá um cãibra. Gerente e assistente. Pressione X pra dividir o trabalho. E Y pra delegar pro seu subordinado. Tá bom. Ok. Caraca, eu não lembrava como é que era manager. Manager é gerente, pessoal. Pessoal, eu tive que dar um corte. Porque eu ia ir pra esse lugar. Aqui o primeiro, o vale. Mas tudo que eu precisava fazer, galera. Era só pegar o planetinha. A gente vai perder um dia, pessoal. Infelizmente. Eu fui lento. Devia ter sido mais rápido nas paradas ali. Tudo que a gente precisa fazer é carregar o planeta lá. Vamos pegar as coisas aqui. Vamos pegar os Pikmin. Tudo que a gente precisa fazer é carregar aquele planeta, velho. A gente precisa nos achar. Tá aqui. Beleza. Vamos lá, Pikmin. Se mexe. Vamos. Todo mundo parado, né, cara? Meus ótimos Pikmin. Vamos lá, meus ótimos Pikmin. Vamos nessa. Bonitinhos. Ali, ó. Aquilo que faltou que vocês não conseguiram carregar. Vocês ficaram de bobeira. Vamos lá. Pelos lados. Ajudem ali. Ajudem ali. Pronto. Agora eles trazem, né? Vamos lá, Cambadinha. Pior que... Eu devia ter pensado nisso, né, cara? Eu precisava ter pego isso rápido. Porque isso aqui sempre vai liberar novas áreas, né? Afinal, é o globo do planeta, né, cara? E até que tá bem feitinho, né? Deixa eu ver. Acho que aqui... Aqui é o Brasil ou é a África? Pera aí. Aqui é a Austrália. Tá. Tem que ir lá, mano. Aqui é a África. Aqui é a América do Sul. Tá bom. Ô, Louie, ficou lá? Ó, vagabundo. Que que é isso, Louie? Tá, ajudem ali. Vamos lá. Onde tiver lugar, vocês vão. Todo mundo carregando o planeta. Só vou seguir, não. Coitadinho de fora, hein? A força é de 274 Pikmins, né, velho? Tá lindo isso aqui. Pior que eu olhei era pra ser... Bem levinho, né, velho? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Vamos, Pikmins. Trabalhem. Trabalhem, Pikmins. Trabalhem. Isso. Muito bem. Ganhamos mais 200. Projeção geográfica. Esse hemisfério também contém o microchip escondido. Eu vou tentar decriptá-lo. Decriptar a informação armazenada, né? De codificação completa. Como eu pensava, esse chip contém informação topográfica adicional. As informações foram colocadas na minha database. Eu devo chamá-lo de Survey Chart. Ok. Tá? Agora a gente vai ter que pegar os Pikmins. Trazer todos eles. Vamos guardar todo mundo. E vamos terminar o dia. Porque aqui não tem mais o que fazer, cara. É perda de tempo ficar aqui. Perda de tempo total, velho. Vocês também... Vão subindo. Entra aí. Quando o sol se pôr, meu amor... É isso. Acabar o dia. Vamos subir. Vai dar o relatório do dia. Não ganhamos nenhum Pikmin. Conseguimos a projeção geográfica, né? Fomos a 3200. Continuamos com 94 Pikmins. E a mensagem é... O Limor, informações terríveis. Eu pensei que eu tinha ido até o Happy Rock Hotel de Savings and Low, que é o banco, né? Mas parece que meu empréstimo veio da loja... Do lado. Ao devorando Black Hole Lohan Sharks. Ups. Caraca, tá. Eu vou tentar traduzir isso. Só que é bem difícil, tá? Ah... Os... Os tubarões... Ah... Do empréstimo Devoradores do Buraco Negro. É tipo isso. Vamos realmente... Pegamos aí o empréstimo de um pessoal perigoso, né, pessoal? Agora vai liberar um novo caminho pra gente, né? Uma nova área. Perplexing Pool. Aqui provavelmente hoje nós vamos achar os nossos Pikmins azuis, né, pessoal? Descendo a Perplexing Pool. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, tem piques amarelos ali. Interessante. Vamos lá. Tem muita coisa pra procurar. Vou chamar a galera. E eu vou levar uns 30 Pikmins... Aqui. Uns 25. Tá mais que bom. Eu preciso de espaço, né, cara? Eu posso comandar 100 Pikmins por vez. Ah. Olha ali, ó. Dos Pikmins amarelos. Olha ali. A distância. Pikmins selvagens. Consegue vê-los, Capitão Ulimar? Eles são Pikmins amarelos. Você encontrou eles quando você bateu nesse paleta, não é? Seria muito útil se eles se lembrassem de você, como os vermelhos fizeram. Sim, muito útil. Tentar? Tentar é pra lá. Opa, já tem uns bichos aqui que... Não! Socorro! Ai, meu Deus. Pessoal, a gente precisa de um plano. Pra cá não dá pra ir, ó. A gente vai ter que dar toda a volta. Vamos lá. Cuidado com os sapos. Eles são bem perigosos. Ou pelo menos, por enquanto, não tem nenhum inimigo enterrado, né? Ai, vamos. Pikmins roxo não atrasa, velho. Eles não podem ficar pra trás, velho. Aqui. Ah. Eu preciso trazer os vermelhos mais pra cá ainda. Vem pra cá. Vamos ver se eu consigo... Ajustar eles aqui. E a gente vai jogar... Ali. Ô, droga. Caraca, tá muito ruim o ângulo aqui. Aí. Tá, beleza. Subimos. Tem um bicho voador ali. Ali tem um bicho flamejante. Eu não tenho... Meu Deus. Acaba com ele, na moral. Tá bom. Eu quero testar uma coisa. Se eu pegar o Louie... Se eu pegar o Louie... E eu tentar jogar os Pikmins lá. Será que eles vão? É, não deu pra jogar todos, mas... Deixa eu ver ali. Força, velho. É que também eu tô jogando os mais pesados, né? Tá todo mundo aqui. Eu vou atacar só com os de fogo ali. Não, se separem. Pera aí. Não, não é pra vocês fazerem isso. Eu não mandei. Eu não mandei ninguém pegar. Olha. É isso, rebelde? Eles tão muito perto, né? Sobraram dois, mas paciência. Vamos jogar ali. Ele já comeu alguns. Cuidado. Ai, meu Deus. Cara, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Agora, ataque! Pronto. Graças a Deus. Tá. Pikmins brancos. Venham aqui. Vocês vão começar a abrir aqui. Vocês ficam aí? Tá bom. Beleza, tá muito bem, tá muito bem. Por enquanto, tudo certo, velho. Tem mais uns voadores aqui, né? Tem umas teias também. Ah, vamos abrir esse caminho aqui. Começa a construir aí, pessoal. Isso aí. Eu vou cuidando dos dois aqui. Louie tá lá atrás, né, velho. Tudo bem. Tá, eles derrubaram a primeira porta. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tá, eles tão logo ali os Pikmins amarelos. Perfeito. Esse aqui é de fogo. E ali eu não sei o que eu posso jogar. Porque os Pikmins têm medo de aranha, né, velho. Tá, tamo quase construindo tudo. A gente vai juntar. Ao invés de ter que dar toda a volta, a gente pode vir direto pra cá. Ótimo. Tem já um bicho bem esquisito ali, né? Na água. Bom, nós vamos explorar tudo o que a gente puder por enquanto. Vamos lá, Pikminsada. Quero vocês aí trabalhando. Ah, docica, meu amor. Ah, docica. Ah, docica, meu amor. Ah, docica. Pronto. Obrigado. Tá. Vamos bater isso aí. Ué. O que foi? O que é isso? Uma estranha entidade botânica. Se espalhou pelo chão aqui. Interessante. Eu estou detectando outra vida, outra planta sufocando abaixo dela. Ah, nós vamos ajudar, então. Vamos lá. Vamos lá, galera. Será que eles conseguem? Pô, vocês estão batendo forte, né, cara? Tudo indica que sim. Aqui tem um caminho pra ir também. O que tem aqui em cima, cara? Deve ter uma coisa lá no fundo, velho. Com certeza. Tá. A gente soltou. O que vocês querem fazer com a planta? Ah. Não tem nada aí. Vocês estão malucos? Ô, Pikminz. Volta aqui. Eu não mandei vocês fazerem isso, não. Eu acho que a gente conseguiu abrir o caminho de veneno ali. Não foi? Foi. Tá. Calma. Também não mandei vocês fazerem isso, não. Vamos ver se alguém vai parar pra pegar. Não? Muito bem. Tudo bem. Isso aí. Tá perfeito. Vamos ver se a gente consegue conversar com os Pikminz amarelos. oi? Tudo bem? Olá. Desse, né? Desse, ó. Que bonitinho. Os Pikminz amarelos desceram da árvore e estão olhando na nossa direção. Eles parecem gostar de lugares altos e serem bem leves. Eles também têm orelhas bem grandes. Se eu tivesse que dar o nome pra eles eles seriam chamados de Pikminz de orelha. Mas eu vou usar o nome que o Olimar deu pra eles. Curioso. Meus sensores de eletricidade estática estão reagindo violentamente. O que isso significa? Eles são capazes de lidar com a eletricidade, né, cara? Óbvio. Nós vamos aproveitar e nós vamos pegar mais algumas coisinhas aqui. Vem. Só que a gente vai fazer o contrário. A gente vai detonar aqui. Peraí. Troca aqui. E vocês cinco vocês vão levar isso aqui. Eles vão levar pra parada deles. Ah, vocês podem ajudar. Não tem problema em ajudar. Não tem problema, não. Aí a gente pega o dez. A gente tem uma quantidade bem boa de Pikminz elétricos pra começar a bater naquela grade lá. Funcionando tudo beleza, cara. Tudo tranquilo, tudo legal. Acho que aqui... Aqui só tenho medo de barata e de gente maluca, velho. Tá, vamos ver o que tem. Pego os Pikminzinhos. Agora acho que eu tenho dez elétricos, né? Se meus cálculos estiverem corretos... E geralmente eles estão. Eu tenho dez Pikmins. Amarelos. Vai aí. Vocês podem ajudar eles, se vocês quiserem. Isso aí. Temos vinte Pikmins. A gente pode descer por aqui direto, né? Não precisa nem fazer a volta. Tem bastante corpo aqui, né, cara? Mas eu não vou deixar os Pikminzinhos sozinhos porque se vier algum bicho no caminho vai comer eles, né, velho? Beleza. Vamos recolher todos eles. Mais ou menos, se podemos... Pronto. Por aqui. O que vocês estão fazendo? Não, não. Eu não quero que vocês fiquem cortando grama agora. Eu sei que vocês querem, mas eu não quero que vocês peguem agora. Será que vocês vêm aqui comigo? Fiquem aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu consigo dar a volta depois? Já volta por lá. Não, então vem todo mundo. Vem todo mundo. Vamos levar essas coisas? Não, não vão. Vou deixar aí. Eu tô com medo de os Pikminzinhos comer no caminho. Os bichos não comer no caminho. Vocês vêm pra cá. Pica aqui no cantinho. Peca os Pikminzinhos. Me apelo. Bata aí. Agora a gente vai ficar meio que trancado aqui, né? Eu acho que eu fiz caca, velho. Eu até posso fazer diferente, mas vai dar muito trabalho. Eu não devia ter jogado os Pikminzinhos aqui, eu acho. Eu tinha que ter dividido eles. E aqui tem um sapão. Tem um bicho mergulhado aqui. Aqui a gente toma raio. Ali tá o Louie. Vou puxar o Louie. Olha só, galera. Tá terminando o nosso tempo, tá? Eu reuni os Pikminzinhos aqui. Então, o Colimar... Os outros vão tá com o Louie. Vamos ver se vai dar tempo de derrubar isso aqui. Não vai dar, né? Não deu. Foi quase. Bom, tá todo mundo junto. Tá tranquilo. Olha aí, ó. Salvei todo mundo, pelo menos. Estamos quase lá, velho. Foi de boa. Foi bom até. Pegamos nada de tesouro, né? Nós pegamos um Pikmin amarelo. Pegamos os Pikminzinhos amarelos. Excelente. Dá uma olhada na nossa mensagem. Eu recém recebi uma ligação do agente de empréstimo. Ele tinha a voz mais assustadora que eu já ouvi. Enquanto vocês dois estão por aí andando, a minha vida está por um fio. Eu sei que é difícil lá fora, mas rápido. Apressem-se, né? É claro, pra você é fácil falar, né, cara? Tá bom. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do GamePikmin 2. Jogo aí do Nintendo Switch. Muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! Tchau! 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 Tchau!